E agora, Ligue Band, pra você que assiste ao jogo aberto regional, muitos prêmios sempre essa semana. A gente vai dar duas camisas oficiais, uma camisa aqui do rugby de São José dos Campos, que está com o carro, uma camisa polo linda. E essa daqui também, do handball digital, baté dos meninos do time masculino de handball. Pra ganhar, é super fácil, 9711, 1313, opção 5, depois opção 4, você responde ao nosso quiz, que é super fácil, acumula pontos e aí já está concorrendo. Inclusive, vai ter novidade do Ligue Band pra você nas próximas semanas, fique ligado, aproveite, acompanhe e ligue também, participe. Quem sabe você amanhã não leva essas duas camisas pra casa pra você curtir os jogos regionais junto com a gente. Confira agora como está o quadro de medalhas da segunda divisão, depois do primeiro dia de competições dos jogos regionais. Pela segunda divisão dos jogos regionais de Itaubaté, Lorena garantiu ouro no tênis masculino Sub-21. Já Paraibuna conseguiu o primeiro lugar no xadrez e a cidade de São Sebastião se destacou no tênis feminino livre. Em seguida, vem Caraguatatuba, Ferraz de Vasconcelos e Francisco Morato, com uma medalha de prata para cada delegação. E agora você vai ver os principais resultados da primeira divisão dos jogos regionais desta quarta-feira. No basquete feminino Sub-21, a cidade de Pindamonhangaba venceu Caraguatatuba por 95 a 31. No futsal, as meninas de São José dos Campos golearam o Franco da Rocha por 6 a 2. Já no tênis Sub-21, deu zebra. Os joseenses perderam para Suzano por 2 sets a 1. No vôlei de praia masculino, Pindamonhangaba, São José dos Campos, Jacareí e Itaubaté garantiram a vitória. Muito bem, os jogos estão acirrados aí, tá uma loucura, hein? O tênis lá já acabou, São José ficou em terceiro lugar com a medalha de bronze, né? Destaque para Pindam, Itaubaté e São José dos Campos nessa primeira rodada, digamos assim? Não, mas ainda tem muita coisa para acontecer, né? O pessoal está, quando se larga na frente, dá uma animada maior, né? Dá uma animada, né, pessoal? Fica mais forte para continuar, né? Mas tem muito jogo, muita modalidade para acontecer. Mas a gente pode dizer que essas três cidades são as favoritas? Não, as favoritas pela ordem são São José, Guarulhos e Pindam. Então, até como o próprio disse o Geraldo, né, o diretor de esportes, para nós essa semana, vai brigar ali pelo quinto, sexto lugar, né? Para tentar ficar nessa posição que seria uma posição honrosa. Agora, a briga pelo título deve ficar mesmo entre São José e Guarulhos. E Pindam correndo um pouquinho por fora ali. Lembrando também, se você quiser acessar e saber os resultados dos jogos regionais, tem tudo no nosso Twitter, twitter.com barra jogoaberto R. Lá tem os resultados, tanto da prefeitura de Taubaté, que você pode acessar lá, tem um link certinho, a gente vai colocar novamente, que foi postado ontem, vamos colocar hoje novamente. E de São José dos Campos também, para você saber dos atletas de Caraguatatuba, que também a gente já colocou lá, aos pouquinhos a gente vai colocando e conseguindo todos os links para você saber cidade por cidade, para ninguém ficar de fora e todo mundo ficar sabendo. Ok, Carmo? É porque tem a competição sub-21, tem a livre, então tem o basquete numa modalidade, numa categoria, tem na outra, tem o futsal numa categoria, na outra, isso muda, então é bom você acompanhar pelo site, aí você fica bem informadinha de todos os resultados. Agora temos um recadinho muito bacana para você, é Brasolim Esportes, aqui é a estação de preços baixos o ano inteiro. Todos estão conferindo as ofertas incríveis, com preços lá embaixo, baixíssimos e itens variados e produtos de marcas como Lacoste, Crocs, Puma e NBA, ou NBA, como o povo fala aqui em São José dos Campos. E nas lojas Brasolim Esportes você encontra até o número 44, gente, isso mesmo. Para aqueles que calçam 43, 44, tem muito atleta aí, que tem o peso um pouquinho maior, muito bacana, cabe em você direitinho somente neste final de semana, com preços muito baixos e descontos de até 50% para o segundo par. E também tem bolsas de vários modelos com desconto de 40%, mas é só até este final de semana. Os pressômetros das três lojas, desculpe, comprovam as oportunidades da estação, no Shopping Capivari, Shopping Suíço, ou no Super Saldão da Praça Capivari. E a temporada de preços baixos está atraindo turistas de todo lugar, atrás de ofertas como abrigos esportivos, jaquetas e agasalhos por R$ 99,00. Estação de preços baixos em artigos esportivos, aqui no Brasolim Esportes é o ano inteiro. Você que vai para Campos do Jordão, aproveite, visite, porque vale muito a pena. Vamos encerrar aqui junto com o meu querido Antônio Carmo. Vamos lá fazer compras, né? Estou indo lá no Brasolim, vou comprar um pouco, pegar agasalhos. Calma, ainda não, ainda não. Vamos lá. Gente, vamos mandar um beijo para o João, o pai do Felipe, que fez aniversário ontem, ontem não deu tempo, para o Cris Bucolz, meu querido Cris Bucolz, que estava até que comanda tudo lá. É o Akalaka que você vai dançar, Cris? É isso mesmo? Tem dito da galera aqui, viu, Cris? Venha para cá para você fazer a dança aqui para todo mundo. Um beijo para o pessoal da J. Macedo, para a Carol e para o Mazé também, que assistem a gente todos os dias lá. O Renan. Ah, legal, abraço para eles. O Renan, que é amigo do Anderson aqui na sua câmera, está no Primeira Camisa. Renan, aparece aqui para fazer uma visita para a gente. Lá no Jardim Satélite tem o São Paulino Marquinhos, tem o Palmeirense, o Valdir, nego, olha lá o negão. Graças a vocês todos aí. Um beijo para vocês. A gente manda lá aos pouquinhos o beijo que a gente vai encontrando com o pessoal. Tá bom? Não esqueça de enviar as suas sugestões, de fazer parte do nosso Twitter. Tem também o canal de Voz Ligue Band, onde você pode deixar as suas críticas também e as suas ideias para a gente. Fica agora com as notícias do Bande Cidade. Primeira edição. Tchau, Carminho. Você viu o leão ontem? Foi um leão mesmo, né? A gente brinca, mas foi sério, né? Lamentável. Territa, né? Abraço, gente. Até amanhã, então. Bom descanso.